E galera hoje a gente vai tá utilizando todos os códigos de Super Fruit Box né Que é aí esses baús de tá pegando frutas permanentes aleatórias Só que ela não é no caso uma Fruit Box comum Porque tem a Fruit Box comum que é o baú verde né E tem a Super Fruit Box que tem mais chance de você pegar frutas mais raras entendeu aí permanentes beleza Mas antes de tudo galera já deixa aquele likezão E galera girei muito aqui cara ó E também já já vou tá falando pra vocês como é que vocês vão participar do sorteio dessas frutinhas aqui E ainda vai ter sorteios de contas nesse vídeo aqui Também vai ter todos os códigos aqui do Blocks Fruit vai ter muita muita coisa Só que antes da gente fazer tudo galera deixa aquele likezão aí Se inscreva se você não for inscrito e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo postado beleza E agora vamos ali correndo derrotar aqui essa fabricazinha aqui Pra ver se a gente pega alguma fruta interessante aí Pra gente tá sorteando ela pra vocês beleza E já vou adiantando que eu vou tá fazendo sorteio daquelas três frutas que eu acabei de pegar no giro tá Uma Doggy, uma Buda e uma Portal E vamos ver se a gente pega mais uma frutinha aqui nesse vídeo hoje Pra gente tá sorteando pra vocês beleza Então só vamos galera vamos derrotar aqui essa fábrica porque fábrica aqui é sempre bom galera Sempre tem chance aí de ver frutas raras, frutas míticas, frutas lendárias, várias e várias frutas E vamos tá finalizando essa fábrica urgente porque a gente eu me esqueci de pegar e tá armazenando aquelas frutas no chão E eu tenho que armazenar elas porque se cair a internet aqui deu ruim galera Eu perdo muita, muita fruta boa Imagina galera, eu ia chorar muito cara Nossa, eu ia ficar muito triste Imagina você perder uma Doggy, uma Buda e uma Portal Nossa, mas vamos lá Ah galera, peguei uma fruta aqui do giro cara Beleza ó, vou soltar essa frutinha aqui do giro no chão Deixa eu soltar ela aqui Pronto, e vou vir correndo aqui galera ó Pra me pegar essas frutas aqui no chão ó Essas frutas aqui galera Eu acabei de pegar aqui essa Doggy ali no giro Peguei ali uma Buda aqui no Death King E peguei outra fruta da Portal lá no giro Mas vamos lá, vamos armazenar aqui rapidão essas frutas aí Porque pode ser que aconteça alguma coisa aqui E a gente não quer que aconteça isso né A gente quer pegar essas frutas Ah mentira galera, eu me esqueci disso Eu já tenho 13 frutas da Doggy armazenada Ou seja, eu vou ter que pegar essa fruta aqui E passar pra minha outra conta né Mas beleza, mesmo assim vamos tá armazenando a Buda Ok, e vamos armazenar aqui Opa E vamos tá armazenando aqui a fruta aqui da Portal Beleza ó Ok, agora eu vou ter que entrar na minha outra continha Pra tá passando essa fruta aqui rapidão Bom galera, não entrei com a minha outra conta secundária Mas entrei com essa conta aqui Que é o Google Underline Notific Que também é uma das minhas contas né Então vamos lá passar essa frutinha aqui da massa Pra ele correndo né Porque eu tô com muito medo de cair a internet hoje galera Juro pra vocês cara Normalmente o que é que eu faço Eu pego e deixo as frutas aí no chão mesmo Largadas aí né Muitos até falam que eu sou louco De deixar as frutas assim E pode acontecer alguma coisa Mas hoje eu tô com medo Porque tá caindo muito a internet aqui Então eu não posso facilitar Beleza E eu vou aproveitar também E já vou pegar aqui ó Algumas frutas aqui que tão no chão Que tipo valem muita coisa Por exemplo aqui ó Em questão de preço né Aqui ó De valor de trade tá Já vou armazenar aqui essas frutas Pra mim não correr o risco Ó já tem umas aqui três dessa Dessa Spider Eu vou mandar pra minha outra continha aqui também Beleza Aí agora a Penha aqui ó Que é a fruta aqui né Que teve um reworkzinho Parece ela teve algumas mudanças Vamos tá armazenando ela E também aqui a Quake A Quake eu acho que também já tô No ful dela ó É Não consigo armazenar também Quake Vamos passar pra essa continha Aqui também né galera Pronto aqui ó Vamos tá saltando aí Beleza E galera vamos correndo aqui Dar uma olhada na loja Que ela acabou de atualizar E eu tô curioso pra saber O que é que veio aqui nessa loja galera Como vocês podem ver Tem apenas alguns minutos aí Que atualizou essa loja Então vamos descer aqui Já pensou se tiver alguma fruta mítica Ou algo do tipo Vamos que vamos Deixa eu descer aqui Eita parece que não tem é nada galera Agora como vocês podem ver Não tem nada aqui nessa loja Mas beleza Vamos aproveitar aqui galera E vamos tá testando A nossa sorte nos ioles Vamos lá Vamos girar uma frutinha aqui Deixa eu ver o que é que vai vir E toma Eita Mentira galera Até o bom Véi Até o bom demais Ó Frutona Da sombra Você tá maluco? Corre aqui galera Ó Corre 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 Eu tenho que entrar rapidamente Aqui em outra conta Porque quando você pega uma fruta Derrubada Que ela cai sozinha Mas da falcon Parece que não cai galera Vamos fazer esse teste aqui ó Deixa eu ver Será que vai ficar essa filha Dessa seis falcon Galera ó Vamos lá É só pegando E soltando aqui Que ela vai ficar no mesmo lugar né Então é só ir soltando aqui Cara ó Ó beleza Vamos ver galera Eu tô curioso pra saber Se eu vou conseguir aqui Enfileirar aqui Empilhar né Seis falcon Galera ó Vamos lá Eita galera ó Já foi quatro Ó Cinco Ó galera Mais uma Quer ver? Ó Vamos ver Seis Eita galera Não é que ficou cara ó Galera Eu achei que ia cair hein cara Porque se você colocar aqui ó Essas frutas diferentes Elas caem galera Aqui ó Se você colocar mais de três Já é arriscado cair Mas as falcon não ó Dá pra fazer um finalamento infinito de falcon Será? Mas beleza galera Vamos aproveitar que a gente tá aqui E vamos dar um giro aqui no Death King Cara Vamos lá Vamos ver se a gente pega alguma coisa interessante Eita Calma aí Deixa eu voltar aqui pra minha conta aqui rapidão Qual era mesmo? Ah essa daqui ó Vamos armazenar essa fruta galera Vai que a gente perde aí né Vai que cai a internet Como eu disse pra vocês né Hoje tá oscilando muito aqui Tá caindo muito a internet Então não é bom tá arriscando Deixar a fruta na mão e tudo mais Deixa eu ativar meu autoclique aqui Pra mim tá girando aqui rapidinho Ó já veio uma fruta no primeiro giro Galera Hoje tá bom demais girar aqui ó Eu acho que é porque tá perto de acabar esse evento aqui Eu não sei até quando vai ficar esse evento aqui Tá galera Por isso que eu tô aproveitando o máximo Então vocês também aproveitem o máximo aí Desse evento Girem frutas aí o máximo que você conseguir Ó peguei outra fruta Muito bom Cacinha aí no caso Baús Farm em ossos Bones Pra vocês estarem aproveitando esse evento aqui O máximo possível Nossa Três frutas já? Nossa tá bugado aí Galera Peguei três frutas já? É muito difícil você pegar três frutas em dez giro Galera É muito difícil Mas beleza Vamos que vamos já Acabou o giro? É pelo jeito já galera Como vocês podem ver aí ó Peguei Nossa Três frutas Cara isso que é sorte hein Mas beleza Deixa eu soltar essas frutinhas aqui no chão Porque agora galera ó Eu vou começar aqui a soltar essas frutas tudo aqui no chão Que eu quero ver isso aqui lotado de fruta galera ó Vamos que vamos né Eu só não vou deixar no chão aqui as frutas raras E como vocês viram eu peguei uma fruta da sombra aí também Eu tô pensando em sortear ela também Não sei se eu devo Porque se eu sortear muitas frutas Vai ficar ruim pra me sortear depois tá? Porque aí fica muitos ganhadores e bagunça tudo Então eu tento sortear sempre de três a quatro frutas Ou contas aí misturadas no meio né E tudo mais Então beleza galera ó Vamos lá Eu tenho mais outra continha aqui aberta cara Deixa eu testar aqui também Pra ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui nesse Death King ó Vamos que vamos Já vou ativar meu autoclique E vamos daqui alguns giros Vamos que vamos galera Vamos nessa cara Já pensou se viesse outra fruta aí mítica né Já peguei aí no caso hoje Já peguei quatro frutas boas Peguei uma sombra Peguei uma buda se eu não me engano Peguei uma fruta do relâmpago Se eu não me engano E uma fruta da Doug Se eu não me engano é isso galera É porque já tem muito tempo Eu tô girando aqui o dia todo tá? Como vocês podem ver Eu dei um corte aí no vídeo Porque eu saí Deixei a conta aqui As contas aqui paradas tá? Então eu já girei várias e várias vezes Aqui nesse Death King E também ali Já dei vários e vários giros Ali nos ioles tá? Então vamos lá aqui ó Vamos girando aqui Ó como vocês podem ver Não dropou nenhuma fruta ainda ó Não dropou nenhuma A outra conta ali já pegou três Tá vendo aí como é aleatório isso aqui Cara é muito louco Só que tem uma chance de eu pegar uma fruta boa aqui ó Nesses ioles né Mas vamos lá Deixa eu girar aqui ó Toma Ih fumaça galera Ah não Ó galera ó Já tenho três frutas da fumaça galera ó Daqui a pouco eu vou fazer igual a fruta do coisa ali ó A da fumaça também dá pra fazer um empilheiramento dela aí ó Ah galera ó Calma aí Depois galera eu vou tentar fazer tipo Uma fileira infinita aqui de frutas Vou pegar só essas frutas que ficam paradas aqui ó A fumaça fica paradinha A fruta aqui da Do da Falcon ali também ó Essa aqui dali E vamos tentar fazer um empilheiramento Vai ser bem bem legal E também a da Aqui ó Essa frutinha aqui da Da ghost Ela também fica paradinha ó Como vocês podem ver Essa aqui também fica Vamos tentar fazer um empilheiramento aí já já Vai ser bem interessante Isso aí vai ser bem legal Vai ser uma coisa diferente tá Que a gente vai tá tentando fazer Beleza Tem outra continha aqui galera Aqui também ó Que tá aberta né Tava com quatro contas abertas Essa conta aqui galera ó Ela pode parecer noob galera ó Pode parecer noob já que ela tem Esse estilo de luta aqui Que eu nunca evoluí cara Já que eu não me preocupo em evoluir Essa conta aqui tal né Mas ela tem muito Robux galera ó Pra vocês terem uma noção aqui ó Deixa eu clicar pra comprar aqui ó Essa frutinha Como vocês podem ver Essa continha aqui ó Ué cadê? Ah tá dentro Tá um delayzinho Mas foi ó Tem 21k de Robux Beleza? E de vez em quando Eu sortei algumas coisas de Robux Pra vocês Algumas Game Pass Algumas frutas permanentes Mas vamos lá Deixa eu girar aqui rapidão Pra ver o que a gente consegue pegar Nessa conta ó Ó veio barreira galera agora ó Ok Ainda tem aqui ó O The Night King né Pra gente tá girando Vamos ver aqui se a gente Pega alguma coisa interessante ó Vamos que vamos Ativar aqui meu autocliquezinho E só vamos Tá dando aqui Esses 10 giros Pra ver se a gente Pega alguma fruta Interessante galera Quem assistiu meu vídeo de ontem aí Comenta Eu assisti E você teve muita sorte Beleza? Não Comenta o seguinte Quem assistiu o vídeo de ontem Comenta Gugu sortudo Porque no meu vídeo de ontem Eu tive muita muita sorte galera No meu vídeo de ontem Eu peguei Foi umas 8 frutas boas Tá? Peguei Leopardo Peguei Buda Peguei umas 3 frutas do sol Ontem galera Ontem eu quebrei o jogo Cara Quem assistiu meu vídeo de ontem aí Comenta aí nos comentários Tá? Gugu sortudo Porque ontem foi insano Beleza? Mas vamos lá Vamos continuar aqui Dando esses giros aqui E também Já já vou estar falando pra vocês Já deu os giros Já vou estar falando pra vocês Como é que vocês vão participar Dos sorteios Das frutas Beleza? E também a gente vai estar Utilizando todos os códigos E também aí A gente vai estar utilizando Códigos de Super Fruit Box Tá? Que é no caso aí Dos baús Que dá pra você Tá dropando frutas Permanentes Aleatórias De graça Beleza? Então vamos lá Deixa eu soltar aqui Essas frutinhas Aqui no chão Né galera Aqui ó Porque essas frutas Eu vou estar passando Pra aquela outra Continha minha ali Porque eu vou estar fazendo Algumas trades Com ela aqui depois Pra mim estar fazendo aí No caso Alguns sorteios Tá? Me aguardem no vídeo De amanhã Que eu vou estar fazendo Alguns sorteios Bem insano Tá? Vocês vão ver O que é que eu vou Aprontar aqui Mas beleza Aquela continha ali Eu vou estar pegando E vou estar passando Essas frutas boas Essas frutas da barreira Borracha Essas frutas assim Com o valor Mais de 500 Eu vou estar passando Pra aquela continha ali Que eu vou fazer aí Mas beleza galera Eu acabei que eu entrei Em outra continha aqui Porque eu quero tentar Pegar uma fruta Bem rara Pra me sortear pra vocês Então Eu já estou com 3 aqui Três continhas E por coincidência É tudo com a mesma skin Galera Se liga Tudo umas menininhas aqui Cara Só que tem itens aqui Estão equipados Com itens diferentes Né? Bem legal Mas beleza galera Vamos girar aqui Com essas 3 continhas Rapidão E aí Se liga só Vamos estar utilizando Todos os códigos De Super Fruit Box Tá? Que é a No caso O Baú Rosa E também Vamos estar utilizando Todos os códigos do jogo E vou falar pra vocês Como vocês vão participar De todos os sorteios De fruta Beleza? Então Vamos lá Deixa eu já vir aqui Já vou ligar Um autocliquezinho E vamos estar girando aqui Pra ver se a gente consegue Pegar uma fruta Bem rara aqui Quanto mais frutas eu pegar Mais frutas eu sorteio Então Eu gosto de girar Muita, muita fruta Aí pra vocês Então Só bora galera Olha o tanto de XP Ali que eu estou galera Mais de 2 horas Você está maluco galera Eu passei o dia todo Girando frutas hoje Não é a toa né Que Aqui ó O café Aqui cara Olha o tanto de frutas Nossa senhora E olha aqui Eu já saí do jogo Já Já perdi algumas frutas E tudo mais Foi bem louco hoje Cara A internet caiu Várias vezes Mesmo assim A gente conseguiu Pegar e deixar Muitas frutas Aqui ó É aqui no chão Ainda cara E pra vocês Imaginar aí O tanto de fruta Que eu peguei hoje Mas vamos que vamos Cara ó Já girei aqui Os 10 giros E não peguemos Nenhuma fruta Mas tá de boa Vamos tentar pegar Alguma fruta aqui Nos ioles Então Beleza Vamos lá Deixa eu girar aqui Ah não Galera Vem frutinha Vem da mola Cara ó Eita galera Eu não tinha pegado Nenhuma fruta Da mola ainda ó Olha o tanto de fruta E não tinha Nenhuma da mola Que coisa interessante Né cara Sei lá Tem horas que não tem Nem lógico o jogo Mas beleza Vamos pra próxima Continha aqui E vamos tá girando Nessa continha Opa galera ó Um baúzinho aqui Cara um baúzinho Do evento Vem Vem esqueletinho Vem Cadê os outros Cadê os outros Ah galera Aqui agora apareceu tudo A turma toda Vamos que vamos Vamos que vamos Pronto É peguei aqui Mais 10 minutos De 2x XP Já vou aproveitar E vou dar um giro Aqui nos ioles Rapidão Pra ver se a gente Pega alguma coisa Interessante Ah galera Fruta da chama Beleza cara Beleza Também aí ó Só tinha pegado Uma fruta da chama Vamos tá soltando ela aqui Ok Agora a gente vai tá pegando E já vai vir aqui Correndo no Death King Ativar o autoclique E tentar pegar Alguma fruta interessante Aqui no giro Então Só vamos Só vamos Vamos girar aqui Rapidão E tomara que venha Alguma fruta Cara No outro giro Eu não peguei Nenhuma fruta Agora vamos ver Pelo menos Um ou duas Vamos que vamos Não esquece de deixar Aquele like Já veio outra Falcon Estou com 7 Falcon Já Ou é 8 Outra Falcon Seguida Ah não galera Veio duas Falcon Tem como não Meu Deus do céu Veio muita Falcon Que isso Mas ok galera Vocês vão ver O que eu vou inventar Aqui nesse vídeo Ainda Vamos que vamos Beleza Até agora Nada aqui Pronto Já foi o giro Como vocês podem ver Peguei duas Falcon Olha o tanto de Falcon 1, 4, 6 8 Falcons Meu Deus do céu 8 Falcons Como assim Vamos lá Deixa eu soltar elas aqui Beleza Deixa eu soltar essa aqui também Pronto galera Ainda tem outra continha aqui aberta Deixa eu pegar ele aqui E deixa eu tentar girar aqui Para ver se eu pego mais alguma Falcon Que só está vindo Falcon hoje Cara ó Mas beleza Vamos que vamos Ih galera Meu mouse bugou Não está aparecendo aqui não Será que se eu venho aqui aparece? E agora que não está aparecendo o mouse Cara ó Está vendo ó Que está aparecendo ali ó Está coisando aqui Mas não Ah meu Deus Cara não E galera Meu mouse bugou aqui ó Só nessa aba aqui ó Dessa conta Como vocês podem ver Está vendo ó Quando eu boto para cá Ele some Aqui ó Aí boa Consegui aqui Agora eu vou ativar o autoclique E vou girando sem ver mesmo Não vou nem ver ó Não preciso nem ver o mouse ali Que bugou Vamos girar assim mesmo Aí a gente pega e já volta aqui Para essa outra conta de cá Beleza Vamos lá Vamos ver o que é que vem aqui Cara ó Bora que bora Veio dinheiro Dinheiro galera Estou pegando muito belly Só que está ruim galera Como é que eu vou Nossa cara Estou mostrando a telinha ali Bem pequenininha Num celular Pior ainda cara Acho que deve Não dá nem para ver direito Aí ó Quem está usando Quem está assistindo o vídeo No mobile Essa tela pequenininha aqui Cara Mas beleza Vamos que vamos Vamos terminar aqui de girar Beleza Veio fragmento Dinheiro Ok Mais dinheiro galera Vem fruta Eu quero fruta Nem que seja outra Falcon Vem outra Já foi galera Acabou todo meu dinheiro Beleza Não posso girar mais E agora galera Como é que eu vou chegar lá Num giro aqui Sem ver Sem mexer Arratada Dá para mexer ainda Beleza Já vou clicando aqui E agora Como é que eu vou clicar ali Vou ter que botar o mouse Para cá E agora pronto Ok fruta aleatória Comprar fruta do gelo Galera Ok Agora galera Eu vou botar aqui para cá Para essa continha Beleza Galera Vou tentar fazer o seguinte Vou tentar empilhar Essas Falcons Cara Não sei se vai dar certo isso Mas beleza Nossa senhora Olha o tanto de fruta Que eu peguei aqui Oito Falcons Opa Fábricazinha Galera Aí para a gente E galera Vamos lá Eu acho que vou deixar isso quieto Eu não vou conseguir empilhar Essas oito Falcons Meu plano era subir aqui Subir aqui E ir soltando Vamos lá Deixa eu soltar aqui Soltei Vamos lá Beleza Soltei Olha lá galera Deu certo Caiu um em cima da outra Ali Vamos lá Soltei aqui Vamos lá Deixa eu colocar a outra aqui Vou soltar também Beleza Até agora está indo bem Mas teve um ali Que caiu meia Meia torta ali Beleza Soltei aqui Galera Só faltam três Galera Será que eu vou conseguir Colocar oito Falcons Aqui Opa Falta duas Galera Deixa eu soltar aqui Não cai não Falta uma Falta uma Não cai não Por favor Soltei Ficou Ficou galera Mentira Galera Ficou Cara É para isso aqui Vou tentar colocar mais uma Para a outra aqui Será que eu consigo Quer ver galera Vou tentar colocar uma ghost E vai cair tudo Soltei Caiu tudo Galera Beleza Vamos lá Vamos pegar Vamos pegar aqui E vamos lá Correndo aqui Fazer aqui Essa Essa Radezinha Essa fabricazinha Para ver se a gente consegue pegar alguma coisa Interessante Como vocês viram No máximo você vai conseguir No caso Empilhar Cinco frutas No máximo Se você tiver sorte Mas é muito difícil Você empilhar Seis Sete frutas Nossa senhora Eu não sabia não Que o poder funcionava aqui na fábrica Que interessante O poder do God of War Na fábrica Que benção Gostei Vou ativar meu outro clique Para não ficar clicando E agora é só a gente esperar Finalizar essa fabricazinha Para pegar mais uma falcon Porque o Rio só está vindo falcon Já peguei oito Galera Peguei oito falcon E peguei Três ghost Três fumaça Três escuridão Três giro Ou seja Estou pegando várias frutas diferentes Só que a falcon Veio demais Não teve nem lógica Mas beleza Vamos terminar essa fábrica aqui Que eu estou doido Para utilizar esses códigos novos Falar como vocês vão participar Dos sorteios Então vamos que vamos Vamos terminar aqui De derrotar essa fabricazinha Beleza Beleza Vem uma fruta da bomba Galera Isso que é azar Hoje eu não estou com tanta sorte não Ontem eu tive muita sorte Mas hoje está difícil aqui Mas vamos lá galera Agora eu vou ter que entrar na minha outra continha Beleza Eu vou ter que entrar na minha outra continha Só que tem um porém Eu estou com medo de entrar Porque o Roblox está pedindo atualização Então eu vou ter que Eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que Entrar no celular primeiro Tá No celular meu Nesse servidor Para as frutas não caírem E depois eu vou ter que entrar aqui no PC Na minha Aqui né Na minha conta Porque O Roblox está pedindo atualização E ele vai pedir para fechar todas as abas Aqui as páginas Pronto galera Já entramos aqui na nossa continha né E agora a gente vai estar utilizando aí Esse novo código de super fruit box né Então vamos que vamos O novo código é esse aqui E além desse novo código A gente também vai estar sorteando várias frutas tá Eu vou falar para vocês como é que vocês vão participar De todos esses sorteios Ok Então vamos lá galera ó Vamos que vamos ó Para você Esse novo código aí no caso de fruit box É o seguinte ó Super fruit box Você vai comentar o seguinte ó Super comentar não Você vai colocar aqui em códigos tá O novo código que estava lá Que o Himpinder colocou E ele disse que só iria funcionar Por 12 horas Ou apenas mil pessoas iriam pegar esse código Então eu não sei se ainda está funcionando Porque já tem um tempinho né Mas vamos lá aqui ó Super Wonderline Aí você vem aqui ó Fruit Box Fruit box E o underline Free Tá Ó o código era esse aqui que ele colocou Vamos ver se ainda está funcionando ou não Galera já pensou se realmente funcionar aí Eita galera Já ficou inválido Ou seja aí ó Ele já foi resgatado aí por mil pessoas Ou já tem aí mais de 12 horas né galera Que triste Mas provavelmente não tem 12 horas ainda Então ele foi resgatado já Por mil pessoas galera Isso é muito triste Mas beleza Vamos lá galera ó Pra vocês aí agora que assistiu esse vídeo até aqui Vou tá fazendo sorteio aí Se preparem cara Se preparem Deixa eu ver aqui qual era o sorteio que eu ia fazer Era de uma portal né Que eu peguei no começo do vídeo Uma portal Buda E dog Né Uma porta Uma Buda E uma dog Beleza Então vamos lá ó Pra você participar do sorteio Da fruta da portal Comenta Portal O underline E o seu nick do Roblox Beleza Já comenta aí Portal O underline E o seu nick do Roblox E você vai tá participando do sorteio Dessa fruta da portal Ok Agora pra fruta da dog Beleza Você vai comentar Dog O underline E o seu nick do Roblox Beleza Já comenta aí E pra você participar do sorteio da Buda Você vai comentar Buda O underline E o seu nick do Roblox E você já vai tá participando Desses três sorteios Beleza Então já comenta aí certinho Pra você participar de todos esses três sorteios E amanhã galera Eu vou fazer um vídeo aí Uma surpresa pra vocês Agora vamos tá entrando em uma continha Totalmente noob Pra tá utilizando todos os códigos aqui do jogo Caso você já utilizou todos os códigos Não precisa assistir esse vídeo Não é mais E caso você ainda não utilizou todos os códigos Assista o vídeo aí E caso você esteja iniciando Também assista aí até o final Porque agora a gente vai tá utilizando Todos os códigos aqui do Roblox E galera tá aqui os ganhadores da conta Da fruta da Leopardo Da Buda e também do som Beleza Primeiro eu soltei aqui a conta E quem ganhou foi o nosso maninho Davi Moura Beleza Depois aqui galera Eu soltei a fruta da Buda E quem ganhou foi o Caleb 244441 Beleza Depois eu soltei aqui a fruta do som Quem ganhou foi Luis Gamer Repro E quem ganhou aqui a fruta do Leopardo Galera Foi esse maninho aqui Vinícius Famosos Tá Ele comentou aqui Conta 1 E também Leopard 1 Que aí ele já participava dos dois sorteios E ele acabou aí Que ele ganhou a fruta do Leopard Beleza E esses foram os quatro ganhadores aí Do vídeo de ontem Pronto galera Já estamos aqui na nossa continha noob Então agora vamos que vamos Estar utilizando o mais rápido possível Esses códigos Pra vocês já estarem ganhando Seus reembolsos aí De status Seus XP Boost Seus dinheiros né Vai ter tudo aqui desse vídeo Belezinha Então já utiliza esse primeiro código Que é o Tigrit Ace Tá Já utiliza aí Já ganhei 20 minutinhos De XP Boost Vamos pro próximo código Já utiliza esse código aqui Que é o Tantai Gaming Beleza Vamos para o próximo código aí Então já utiliza Esse código Que é o Sub2 1 Click Zaro Mais um código aí Um ponto de reembolso De status Vamos que vamos aí então Para o próximo código Já utiliza aí galera Esse código Que é o Sub2 Noob Master 1, 2 e 3 Funcionou aí Ganhamos mais 20 minutos De XP Boost Vamos para o próximo código aqui Beleza Já peguei esse código Já utiliza aí Sub2 Game Robot Underline Reset 1 Tá Beleza aí Mais dois pontinhos De reembolso Estatísticas Vamos para o próximo código aí Já utiliza esse código Que é o Sub2 Game Robot Underline XP1 Tá Ok ó Mais um código aí Meia hora de XP Boost Esse deu meia hora Porque a gente estava com Uma hora E a gente foi para Uma hora e meia Beleza Vamos para o próximo código aí Então já utiliza aí Sub2 3 9 9 9 Mais um código de XP Boost Vamos para o próximo código então Já utiliza aí galera Esse código aqui Que é o Sub2 Da Iglock Tá Mais um código de XP Boost Vamos para outro código aqui Então já utiliza esse código Que é o Sub2 Capitã Maui Beleza Vamos para o próximo código aí Então já utiliza aí esse código Que é o Straw Rate Mine Tá aí Mais 20 minutos De XP Boost Vamos para o próximo código Galera Já utiliza esse código Que é o StarCode Eu Tá Vamos para o próximo então Já utiliza aí também galera Esse código que é o Magic Boost Beleza Vamos para mais um código aqui galera De XP né Provavelmente Então já utiliza aí Kit Gaming Mais 20 minutos De XP Boost Outro código aqui Então já utiliza também JCWK Ok galera Ó Já temos 4 horas e 10 minutos De XP Agora galera Vamos para esse próximo código aí Já utiliza aí ó Food 10 Underline V2 Que é um código de BL Como vocês podem ver aí Vamos para o próximo código aí Já utiliza também galera Esse código aqui Que é o Food 10 Tá Beleza Vamos para o próximo código aí Que é um código de dinheiro Tá E ó Como vocês podem ver Ganhei um de BL Utilizem esse código aqui Que é o N Underline Is Underline Pro Mais um código de XP Boost Vamos para outro código aqui Então já utiliza aí Esse código que é o Chandler Mais um código de dinheiro Só que não dá nada Beleza Vamos para o próximo código então Já utiliza esse código que é o BLUX Tá Aqui ó Mais um código de XP Boost Vamos para um código aqui galera Que dizem né Um inscrito me comentou uma vez Que se você utilizar esse código aqui Big News No CA2 Você ganha um título Mas Eu acredito que seja mentira galera Porque esse código aqui ele funciona Mas não dá nada Mas testem aí no CA2 Tá Caso você ainda não utilizou Belezinha Aqui ó Ah Já peguei Já utilizei esse Vamos para o próximo Então deixa eu pegar aqui galera Beleza Já peguei Já utiliza aí ó Ashiori Mais um código ó 5 horas e 10 minutos de XP Vamos para o próximo código então galera ó Já utilizem aí esse código que é o Sub2 oficial Nubie Mais 20 minutos de XP Agora galera Vamos para o próximo código aqui Que é esse daqui ó Aqui ó Secret Underline Admin Tá Mais um código E Outro código aqui Que é o último código né O último código cego aqui no jogo Que é Kit Underline Reset Que vai estar te dando Mais um ponto de reembolso De estatísticas Beleza Então é nós Tamo juntos Valeu Até a próxima E fui Tchau Tchau